O site Clube Capa diz que tem informações, todas elas altamente documentadas, chegadas a este órgão de informação que indicam que, entre janeiro a julho de 2022, um elemento de nome José Maria Chimbaca, que se apresenta como procurador, aproximou-se a membros da família do antigo presidente das três ex, Carlos Sessão Vicente, dizendo que este não iria sair tão cedo por representar uma prisão orientada pelo Palácio Presidencial e, por outro lado, ofereceu uma solução provisória. A proposta provisória seria soltar o empresário, mas, em troca, teriam de pagar a quantia de 50 milhões de guanzas. Aproveitando-se do desespero dos familiares de São Vicente, o alegado procurador José Maria Chimbaca aproximou-se destes para propor as condições do aceleramento da soltura provisória do empresário, já que estava numa fase em que os prazos da prisão preventiva haviam terminado, mas os oficiais da Procuradoria diziam que faltava apenas uma assinatura para o soltarem. Para que se assinassem documentos que permitiriam que São Vicente saísse em liberdade provisória, o alegado procurador José Maria Chimbaca propôs cinco condições. A primeira, depósito imediato de 5 milhões de guanzas e, depois da soltura, receberia a outra parcela. A segunda, que iriam desbloquear as contas do empresário. Seguindo-se, que a esposa Irene Neto, que se encontra em Portugal, não deveria saber das negociações. A quarta, São Vicente, também não deveria saber do assunto para não atrapalhar ou interferir o processo. A quinta e a última, que iriam marcar uma audiência com o Procurador-Geral da República, Hélder Pitegrás. Inicialmente, os familiares de São Vicente teriam revelado reservas quanto às propostas que estavam a ser feitas, mas acabaram por ceder depois de José Maria Chimbaca ter envolvido nomes de altos responsáveis. Inclusive, alegado que falaria também com a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República, Eduarda Rodrigues. Diante das negociações, os interlocutores de José Maria Chimbaca explicaram que as contas do empresário estavam bloqueadas e queriam ver uma solução que exigiu-se em empréstimos junto de terceiros. propuseram igualmente que, na medida que se arrecadassem mais fundo, iriam entregar para que São Vicente beneficiasse então da liberdade provisória. Os valores foram sendo transferidos para a conta de uma empresa, Gelente Chimbaca, Comércio Geral Limitada, cujo titular é José Maria Chimbaca e sua companheira Helena Alberto. No primeiro trimestre de 2022, o alegado procurador José Maria Chimbaca recebeu a última tranche completando a quantia dos 50 milhões de quanzas que exigiu. Por outro lado, os familiares de São Vicente foram lhe exigindo o cumprimento da sua parte que foi assinado por rodeios e desligamento do telefone. Carlos de São Vicente está preso desde setembro de 2020, depois de ter sido acusado de praticar crimes de peculato, branqueamento de capitais e fraude fiscal por via de um suposto desvio de 900 milhões de dólares da Sonangol. O estado de saúde de São Vicente agravou-se entre 2021 e 2022 devido a problemas graves de diabetes e hipertensão. A esposa e filhos terão se mudado para Portugal por alegadas questões de segurança. Segundo apurou o Clube K, a família de São Vicente decidiu abrir uma queixa-crime acusando José Maria Timbaca pela prática de crime de burla. No dia 5 de julho de 2022, José Maria Timbaca assinou um termo de compromisso de pagamento em que se comprometeu em devolver os valores burlados referente à dívida contraída de valor recebido em adiantado para devido trabalho não efetuado, conforme lese no documento da sua prestação. Cita a fonte que Augusto Tomás teve a coragem de queixar-se da tentativa de extorsão por parte de um testa de ferro do Presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. Manuel Rebelais é citado como tendo preparado uma exposição ao Presidente da República contando a sua experiência. De acordo ao site, há também informações indicando que um assessor do Tribunal Supremo, Carlos Salombongo, está a movimentar-se para, através da DNAP, desarquivar um processo visando incomodar o General Bento Cangamba.